Nessa sexta-feira, essa sexta-feira dia de oração, dia de penitença, dia de jejum, dia de confissão Sexta-feira é bom que a gente se volte para Deus, aliás nós temos que se voltar para Deus toda hora, todo minuto Mas esse é um dia especial, esse é um dia que nos lembra a sexta-feira da paixão Então é necessário que a gente pense um pouco no sofrimento de Jesus Cristo E possamos fazer alguma renúncia de todo o pecado, de tudo aquilo que tem entrado na nossa vida Que não era da vontade de Deus Abraçando você que está trabalhando, você que está estudando, você caminhoneiro que Deus abençoe Você que faz esse Brasil se movimentar, que o Senhor esteja na vossa vida agora e sempre Abraçando todas as emissoras que transmitem o nosso programa Abraçando você do Sistema Renascidos em Pentecoste Abraçando você que está sempre nos ajudando, muito obrigado Obrigado pela tua ajuda e obrigado por todas as graças que Deus Que você tem recebido de Deus e tem acreditado e testemunhado o poder de Deus na tua vida Muito obrigado, você é um testemunho e assim nós vamos crescendo junto na fé e na esperança E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor No nosso programa nós temos esse momento de louvor, de agradecimento Porque nós somos muito bons para pedir e tão ruins para agradecer Então o louvor serve para isso e o louvor liberta Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo Eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer Pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia Quero te louvar por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida Muito obrigado, obrigado pela unção poderosa do vosso espírito Obrigado pela vossa fitalidade Obrigado pela vossa graça Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa certa-feira Pela unção poderosa do teu espírito na minha vida Obrigado pela vossa fitalidade Pela vossa bondade Muito obrigado Pela unção poderosa do teu espírito Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer Eu quero te bem dizer Meu Senhor e meu Deus, louvado seja Bendito seja por esse dia Bendito seja pela graça que está descendo do céu Sobre a minha vida nesse dia Obrigado por tantas possibilidades nesse dia Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor Pela sua misericórdia na minha vida Eu quero te agradecer Quero te bem dizer por todas as graças que o Senhor tem me dado Do dia que eu fui concebido até o dia de hoje O Senhor tem me vigiado Me protegido, me guardado O Senhor tem estado comigo Eu quero te louvar Eu quero te engrandecer Eu quero te bem dizer pela vossa fitalidade Pela vossa misericórdia Louvado seja Exaltado seja Obrigado por todos os dons que o Senhor me deu Obrigado, Senhor Obrigado pelas bênçãos Obrigado pelas amizades Obrigado pela minha família Obrigado pela minha comunidade Obrigado por essa comunidade que me faz Me aproximar de Ti cada vez mais Eu quero te louvar pelos renascidos em Pentecoste Por esse carisma, Senhor E por todas as nossas vocações Louvado seja Bendito seja pelo teu amor Nessa sexta-feira eu te louvo Pelo sacramento da penitença Te louvo pelo sacramento da Eucaristia Eu te louvo pelo sacramento do batismo e da crisma Eu quero te louvar pelo sacramento da orde que eu recebi Há 26 anos Eu quero te louvar pelo dom da fitalidade Quero te louvar porque o Senhor tem me ajudado a carregar a cruz E eu quero te louvar pela minha cruz Eu quero te bem dizer pelo meu ministério de cura e de libertação Louvado seja pela vossa fitalidade Louvado seja pela vossa graça Louvado seja pela vossa fitalidade Meu Senhor e meu Deus Eu creio e eu sei Que nesse dia Você renova a nossa vida Se renova a nossa esperança Se renova a nossa alegria E o Senhor tem nos renovado Eu quero te exaltar Eu quero te glorificar Porque Tu és o nosso Deus Porque Tu és o Senhor que nos conduz Tu és o Senhor que nos protege Tu és o Senhor que nos sustenta Em todas as tribulações Muito obrigado Obrigado por tudo Obrigado porque nessa sexta-feira Eu sou renovado Sou tocado Sou curado Sou abençoado Sou livre para Te glorificar Obrigado meu Senhor Pelo nosso país Obrigado Senhor Pela nossa cidade Obrigado Senhor Pela nossa comunidade Eu quero Te exaltar Eu quero Te glorificar Porque Tu és o Deus da vida O Deus que nos dá força e coragem Obrigado Senhor Jesus Cristo Pelos meus pais Obrigado por eles Me deram o dom da vida Sofreram por mim Eu reconheço isso hoje Por isso Senhor Aonde eles estiverem Recebe agora Proteja agora E dê para eles a graça A esperança A confiança Meu Senhor e meu Deus Confiando na Vossa infinita misericórdia Eu entrego a nossa vida Nas Vossas mãos Que o Senhor Vos abençoe E vos proteja Que o Senhor Volte o Seu olhar Para vós E tenha misericórdia de vós Que o Senhor Volte o Seu rosto Para vós E vos dê a paz Que o Senhor Vos abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus E até segunda-feira Se Deus quiser Fica com Deus Fica com Deus